A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas tudo começou nestes? Mas é o Pedro. Este é o filho. Este é o pequeno. Este é o pai. Este começou em 92 Esta é a primeira corrida, se não me far a memória no estoril dele. Exatamente. Ele fez um estresse em geral, a primeira vez que estava lá. E o pai foi sempre um dos principais nomes em termos de desporto automóvel porque foi campeão 6 ou 7 vezes. Nacionais de velocidade, troféus Foi sempre um dos maiores nomes. Isto foi uma pequena Por acaso eles chegaram-se a conhecer Inclusive a Lucena almoçou ou jantou com eles em casa do sócio do antigo Anão Fernandes Portanto, pesquisaram esta brincadeira que é na Gomes, que é a pastelaria a principal pastelaria aqui da cidade. Isto, se não falha, a memória será na panha ou bom Jesus? Não sei se alguém me pode ajudar Mas eu achei esta fotografia muito... Da bom Jesus, não é? Esta fotografia tem... Desde os números ele tinha muito bom gosto Esta é uma área que eu também trabalhei muitos anos Acabou este ano, Grasamente, com o Manuel Pedro Mas o pai também, para lá em ter um suporte em termos de marcas muito forte que era realmente um grande piloto O Manuel Pedro já foi mais difícil A conquista já era... Já era mais forte Mesmo assim, conseguiu-se fazer coisas interessantes A meia da noite participar no campeonato do monte de viaturas de turismo Nunca... Nunca se pensou ao sonho... Ambiciou tal coisa, mas proporcionou-se Isto já foi em 2017 Em 2015 houve essa hipótese também Mas por razões de licenças e burocracias Não se viabiliza o projeto Bem, portanto, no mesmo ano fez-se o Nacional de TCRs A coisa não correu tão boa quanto se usava Mas foi sempre positivo Aqui foi no ano em que ele foi campeão nacional Primeira viatura diesel de campeão nacional De um campeonato de velocidade Na altura tinha uma concorrência forte com o F3 Auto Que eram os representantes da Fiat Os Bravos Os Bravos Tinha também o Manoel Martins com Golf A diesel TDI de 150 cv Tinha mais o Nelson Comente com 320 E o Tis com outro 320d também Temos apoiado sempre muito o Sr. Pedro Salvador Este ano foi um deles Ele foi campeão de... Deve ter sido 2007, 2008 Não... Minto... 2013 A boa vista Sempre com a nossa marca VC Power Entretanto Adquirimos aquele Seat que está lá em baixo Numa objetiva também de investimento E ele tem sido o principal utilizador da viatura Isto é um bocadinho a história relacionada com a parte de competição Ele chegou a fazer também aqui com o pai o M3 europeu E foi engraçado porque ele quando chegou lá a primeira prova nos teria ele pole position Havia o salto todo Em Braga fez o segundo tempo E realmente entrou muito bem neste troféu Entretanto depois também com a morte do pai as coisas se abrandaram um bocadinho e surgiram em 2014 Em 2014 Em 2014 Em 2014 Ganhámos a corrida de turismos cá em Vila Real Com este MK2 E... Da Avar Da Avar... Ah, depois esteve em 2016 na Itália Fez também campeonato italiano na Avar Em 2017 Aqui entrámos no campeonato nacional de velocidade Com os CCRs E depois... A história parte muito pela corrida, competição Pelo gosto e pela competição Muito, muito Atrás disso Isto começou tudo ali Esta coisa da RC Power Das boxes Do software Ali naquele gabinete Em 99 Em que... Começa a surgir este gosto Para além dos automóveis Mas a parte eletrónica Na altura era... Já havia... Sem dúvida Casas à frente Mas havia um mercado muito... Estava a emergir Sim, estava a arrancar Estava a arrancar Estava a arrancar E entretanto... Acabou... Eu comecei esse projeto com ele em 99 Mas entretanto depois saí por razões profissionais E ele continuou a evoluir E hoje isto era... Em 99 seriam duas pessoas a trabalhar este pequeno projeto Hoje são 20 pessoas a trabalhar o mesmo projeto Mas com perspectivas de crescimento De crescimento Já no outro... Com outro nível de rapidez Porque... Porque a facto é que há 4 anos Não eram 2... Duas pessoas Mas eram 4 ou 5 Hoje são 20 Está a crescer bastante rápido Exatamente Está a crescer bastante rápido Porque realmente... Para os 25 anos de corrida de cada um deles Sim... É muito ano E há muitas... Muita coisa que não está aqui sequer O que está aqui... São coisas... Que nós... Vamos ficando... Têm um carinho especial Simbólicos Simbólicos Temos também outras vitórias Este não é uma vitória Mas é... Um segundo lugar Que ele obteve Um terceiro à categoria Falta aqui um trofeu Mas não interessa É... Um segundo lugar que ele fez Da categoria E um terceiro ao geral Com aquele carro Que tinha mais 10 anos Que todos os outros Era um motor a diesel Um carro completamente... Apesar de ser um carro fantástico Mas já... Desatualizado Desatualizado Mas um dele conseguiu fazer um brilhareto Cá em casa Que foi... Ainda hoje ele diz que é Mais do que ser campeonacional Aquele segundo lugar Em cada condições Com carros Completamente diferentes Teve um sabor especial Nós guardámos esse troféu Guardámos esses de... Também do ETCC Outra... Uma participação esporádica Dele e do... E do Pedro Salvador Também nas... Nas corridas de Endurance Em 2016 Foi um ano muito bom O ano de 2016 Em termos desportivos Foi fantástico Fantástico Aqueles a primeira vez Conduziram um ginete De... Cerca de 700 800 cavalos Assim... Um protótipo Um protótipo E fizeram as... A competição VDV Que é uma competição de Endurance No Estoril Eu o Salvador E o NGTAMON Driver O senhor americano Conquer E fizeram o segundo posto Portanto foi também Um... Nas duas escolhidas Fizeram um segundo lugar Está previsto sim No futuro E com esta evolução toda também Nós vamos ter que nos... Dar uma forma a arrumar Um museu Onde haja uma... Um... Um... Existe todos fotográficos Desde a... Da... 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 De... De... Uma altura da... 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 A comunicação sociótica foi naturalmente descrita, a partir de uma altura já se vieram os sites também, mas do pain... Antigamente eram ainda mais revistas, mais... Exatamente, a capa do autofoco não, mas da autosport, do volante, daquela comunicação desportiva que havia na altura, onde é possível ver muitos feitos engraçados, tipo serem convidados, o Johnny Sakoto, vários campeões nacionais de turismo do mundo, fazer uma corrida 320S e o Manuel Fernandes era o primeiro a ser convidado e vencer a corrida. Com o grado de égar e tem-se uma infinidade de curiosidades, que um dia vão ser passadas, bem organizadas também, para todos aqueles que nos... Para mais malta conseguir ver e conhecer... E absorver e perceber... E a história, a história automóvel. É, a história automóvel. Sempre um dos principais pilotos da época, dos anos 80 e 90, sem dúvida que vai ter uma aceitação muito engraçada, potencializa também as nossas marcas, porque isto está tudo interligado. Tudo que nós gostamos de automóveis, de dar prazer de condução aos nossos clientes, de proporcionar sensações engraçadas dentro da legalidade, sem grandes... loucuras, mas que... Sentir o bichinho da competição. 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 Sem dúvida. E sempre podemos participarmos, sempre podemos patrocinarmos, sempre podemos ajudámos, sejam na parte da competição profissional, como acontece agora com os picantes. Sim, sim, sim. Já tive o alimento inicialmente da boxe e agora mais a nível da gestão da unidade de comando, do motor, mas que nos ajuda também a ter experiência e conhecimento. E a manter o mercado sempre ativo. Sempre ativo. E hoje temos uma vantagem tremenda em termos de comunicação, portanto, o vosso canal... Sim, é mais rápido. E agora chegamos mais rápido a todo o lado. Um grande exemplo disso... Sim, chegamos mais rápido a todo o lado. É o que nos potencializa tudo o que fazemos, não é? É possível... O que estamos a fazer agora é possível vê-lo quase que imediato. Sim, 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 sim. E é gratificante porque nesta área, que é uma área universal, nós conseguimos chegar a muito lado. Ou seja, em termos de Swiftech, de boxes, de serviços, temos sempre um pequeno custo, que é custo da interioridade, mas também, para nós, já não é custo. Já é lutar por ela e eles cá virão. Está certo. É totalmente isso. Iuri... Obrigado por este mercado de história. Obrigado. Espanhol. Obrigado. 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 Obrigado.